O meu nome é Farid Rocha, eu estou aqui representando o SAMU, o SAMU que se faz presente nessa noite com três unidades, uma na área de concentração, uma em apoio ao pronto atendimento e a outra na área de dispersão. E mais contra o nosso atentismo que governa essa cidade. SAMU faz presente, juntamente com outras secretarias, garantindo a segurança e a tranquilidade de quem vem brincar o carnaval na área de saúde.